Fala galera, Pablito na área e hoje eu tô aqui em Purmamarca para conhecer o Cerro de Sete Colores. E a cidade Purmamarca fica mais ou menos uns 40 minutos da minha base aqui na quebrada Umauaca, que tá sendo tio cara. Esse ônibus é muito barato, custa 130 pesos, não chega nem 3 reais, então é um destino do ladinho e bem barato. E aqui vamos chegando na praça principal de Purmamarca, que também é onde acontece a feira de artesanato. Aqui é a maior feira de toda a quebrada Umauaca, você vai ter maior diversidade de tecidos, maior diversidade de bolsas, mochilas, chapéus e tudo que é pra decoração você vai encontrar aqui. E aqui em Purmamarca a gente vai encontrar também um elo muito interessante, que é do Virreinato do Peru, que essa igreja aqui é construída em homenagem a Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da cidade de Lima, capital de hoje Peru e capital também do Virreinato do Peru. A igreja é do ano 1648, mas infelizmente não tá permitido sacar fotos nem fazer vídeos no interior dela. E vou me afastando um pouquinho do centro aqui, que eu vou fazer o Passeio de Los Colorados. Esse passeio te dá uma volta pelo Cerro de Sete Colores e caminha entre um, como se fosse um vale, que tem entre o Cerro de Sete Colores e as montanhas mais atrás. E eu vou chegando aqui no começo do Passeio de Los Colorados, então, vamos dar uma voltinha aí. Subi de a cansa, hein? Mas, meu Deus do céu, olha essa visão, hein? E aqui, essa vista aqui, não é nem do Cerro de Sete Colores oficial. É que aqui é tanta montanha colorida, fica até difícil nomear uma ou outra. O Cerro de Pormamarca de Sete Colores é tão famoso por estar rodeando a cidade. Mas, se anda só mais um pouquinho, ó, olha o que você acha. E tô vendo essas montanhas aí, mas tem essa cerquinha aqui. Tá fechada, agora é me farpado, mas eu vou meter. Acho que é vazão de propriedade, né? Não é nada demais. Procantinho aqui, olha o que você acha que aqui não seja igual o Texas, né? E olha esse Visu, quando a gente se afasta um pouco mais ainda. E tô dando uma exploradinha aqui, nos lados desse quênio. Parece que se formou um caminho aqui, e se formou, ó. E aqui a gente tem um outro mirador. E vamos voltando à cidade de Pormamarca, que agora eu vou lá no mirador do Cerro de Sete Colores. E aqui vamos chegando no mirador El Purito. A gente paga o preço de 50 pesos e pode usar essa plataforma e subir ali no alto do Cerro pra ter uma visão melhor do Cerro de Sete Colores. Então, vamos lá. Vamos chegando aqui. No mirador do Cerro de Sete Colores. Também vamos tendo uma vista do povo de Pormamarca, da cidade. Muito bonito. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, de como foi conhecer um pouco mais de Pormamarca e suas montanhas coloridas. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, que assim você não vai perder nenhuma das novidades aqui da Quebrada Umauaca.